Vai, 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 eu tô empurrando ele, eu tô empurrando ele. Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, pra gente jogar mais uma partidinha aqui de Survivor, dessa vez uma partidinha em Co-op, um amigo meu aqui, um duozinho básico aí pra gente jogar de Survivor. Joga novamente com o meu Felix Richter aqui, com esse cabelinho foda, com esse suéterzinho azul, enquanto não lança o Leon Scott Kennedy pra mim pegar full perk nele. E, se eu não me engano, vai vir com umas duas skills aí, essa nova DLC do Resident Evil, né, pelo menos eu espero que o Leon já venha com alguma DLC, alguma DLC, alguma skinzinha pra mim comprar, velho. Bom, mostrando rapidamente pra vocês os perkzinhos que eu tô levando aqui, vocês tão vendo que agora a face can tá um pouco mais embaixo, né, pra mostrar ali as informações em cima. Antes que alguém diga, não, você tá usando cheat de BP, por que que você tem mais de 1 milhão, sendo que o máximo é 1 milhão? É porque eu peguei vários códigos, pessoal, aí nas últimas semanas, código da live, não gastei nenhum BP, só juntei pra poder gastar tudo no Leon depois, basicamente, beleza? Então, por isso que eu tô extrapolando os 1 milhão ali. Bom, mostrando rapidamente pra vocês a buildzinha, é essa daqui. Tô levando então duro na queda pra gente poder chegar numa janela, poder chegar numa pallet, né, poder evitar um hit do Killer aí, quando eu estiver machucado, aperta um botão de ação. E este botão simplesmente ignora um hit do Killer. Ao menos eu espero que ignore. Tá aqui o Volta de Ferro também, pra gente não ficar gemendo, é muito chato ouvir o personagem gemendo o tempo todo. E ele também ajuda muito em chase, pro Killer não saber mais ou menos qual lado que a gente tá dando a volta no looping, caso esse looping seja mais de mindgame, né, e tal. Tô levando também Proves, pra gente dar aquela ruxadinha no gerador caso precise, né. Tô levando também o Inquebrável, caso o Killer queira meter aquele slugzinho básico na partida, perfeito? Bom, espero que vocês curtam a partidinha, não esquece de deixar o like, se possível comentar, e um grande abraço a todos vocês, pessoal, tudo de melhor sempre. Falou, falou e eu fui! Começou, hein? Começou, começando. Ok. Vamos ok, vamos ok. Ah, esse mapinho aqui era daquela huntress lá, daquela partida. É um... Ah, o Bob. Um Bobzinho. O Bob tá bufado, tá? Ele tá rápido pra caralho. Não, sim, tá muito rápido, cara. Que isso? Pera, o cara já caiu, já. Não, não, já caiu, já. Ah, eu vou tomar o primeiro, só. Sabia. Quando ele tá Inville, ele fica mais rápido ainda, tipo, padrão já. Antigamente era com a Dawn, agora é padrão. Vai sair o primeiro game, viu? Tem que ter... Esse game aqui, eu acho que foi certo, hein, velho. A primeira do dia, né? Cara, caí em dois segundos, assim, velho. O pior que eu também sou tança, né? Tô fazendo um gerador bem zona morta. Vou até sair daqui, né? Um laguio, ó. Vamos luchar, pegar... Um tanquinho aqui. Ficar conhecido. Ser o... Serve o mais chato possível. Do server. É. Ter chamado pra jogar camp. Exatamente. Tô procurando. Tô dando uma olhadinha pra ver se eu acho esse ring dele aqui, nesse lado do mapa. Que nada. Já quero chegar no lobby ação, os caras... Puta que pariu. Gancho, gigão. Porra, caralho. Que nojo. Vai ser um nojo essa partida aqui. Ah, não. Já perdi, já. Já dá... Lobby Dodge. Ah, não, não. Pô, que... Antigamente era assim, porra. Bate o lobby... Só o Lobby Dodge. Ele apareceu muito do nada atrás de mim, velho. Tipo, ele tocou o sino, mas... Muito baixinho no sino dele. Agora tem mais um aqui. Aí já vai sentir o dano. Ah, terminaram tudo do mesmo lado, velho. Caralho. Eu vou levar ele pra esse lado aqui. Nossa, tem gente. Não sei se ele é pra esse cara. Não, não vai dar... Não, não vai dar de gente. Vamos, é grande. Eu tô no... Re-Leon. Tá comigo, tá comigo. Ai, eu caí. Tem pallet aí. Tem pallet aí. Nossa, eu dei um 180 nele. Cai. Surpreendido, motherfucker. Caralho, velho. Bora, vambora. Ai, velho. Que lindo que foi essa. Pena que ele voltou. Eu achei que ele ia dar a volta pelo gancho. Ah, ele vai te botar no base, cara. Putz, é base aqui, cara? Agora é que eu vi. Nice. Tá, eu sei que tem um cara agachado. Eu tô vendo aqui no parentesco. Ele tá aqui em cima. Tem um que vai te salvar agora. Tem, tem um Steve. E eu tô terminando já o último... Gente. Ele tá voltando o cheque. Nice. Será que ele fica em mim? Ele veio em mim, ele veio em mim. Acabei. Ah, nem fudendo. Nem fudendo tu não deu fast vault, cara. Eu tô sem desce. E aí, deixa eu ver. Caralho, cara. Nem fudendo. Ainda peguei uma distância de 20. O que é esse base, hein? Um base de novo. É a minha segunda. Ah, cara. Meu Deus, velho. Esse fast vault ali. É, esse tinha sido válido agora. Eu tenho BH. Ah, vambora, vambora. Caralho, agora eu não lembro daqui a porta, velho. O que é o carlinho, me curar? Me cura aí, cara. Já que ele não tem... Não é... Isso, isso. Aproveitar, aproveitar. Ah, a mina caiu, mas já foi pra saída. Já estava na saída. Ah, isso aí que eu sei onde que tá a porta agora. Já me identifiquei. Ele tá vindo. Vem, 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 vem. Caralho. É aqui do outro lado, porra. Vai aí. Atrás de mim já. Nossa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá que eu vou correr atrás de ti. Vai atrás de mim. Vai, vai. Vai. Eu tô empurrando ele, tô empurrando ele. Eu usei o Dead Hard, cara. Mano, eu tô meio exausto do chão, velho. Ah, gigão, tá bom. Bom, eu empurrei ele, mas faltou o DH, hein. Calma, segura, segura, segura. Ah, velho, eu tinha um... Ah, pior, era pra gente ter deixado a gente bater. O Unbreakable. Caralho, cara. Exausto no chão, velho. Caralho, carlinho, mas tu também viu a porta mais longe, porra, né? Caralho. Porra. Não, pior, que era a única que eu sabia e tava aberta ainda. Caralho, cara, dorelha aí, em vez de ficar esperando os caras, não, anjo. Até que sai fora.